E olha só pessoal, enquanto muitas empresas resolveram não apostar em celulares, a Sony trouxe sim novidades para apresentar aqui na feira. A gente está aqui com o Xperia XA2 e o XA2 Ultra, aqui num comparativo bem legal, os dois novos modelos intermediários da empresa. Um deles aqui com tela de 5,2 polegadas e o outro com 6 polegadas, ambas em Full HD. Aqui dentro a gente tem os dois com Snapdragon 630, segundo a Sony eles vêm com a Adreno 508, mas a gente teve aí na lista de especificações em alguns lugares dizendo que tem a Adreno 510. Então resta tirar essa dúvida oficialmente. Os dois 32 GB de armazenamento conforme eu disse e além disso também dá para expandir o armazenamento com 256 GB no slot de cartão SD. Esse modelinho aqui tem câmera dual na frente para você poder fazer selfies especiais com grande angular, ou seja, você não precisa esticar o braço muito longe para caber todos os seus amigos, o que é bem legal. E esse aqui só tem uma câmera. Na parte das câmeras aqui atrás a gente tem câmeras de 23 megapixels nos dois modelos. Esse aqui na frontal tem só uma de 8, esse aqui tem uma 8 e 16. E é essa câmera especial aqui que garante essas fotos grande angulares. Outra novidade das câmeras do XA2 e do XA2 Ultra é a possibilidade de gravar vídeos em 4K e também vídeos com slow motion. O vídeo com slow motion é só clicar aqui nesse ícone e ele vai aparecer slow motion com até 120 frames por segundo. É só dar o rack e fazer a sua gravação bem tranquila. E a outra opção é só vir para cá e colocar em 4K vídeo que ele vai ativar esse modo. Aqui a gravação em 4K do XA2 Ultra. Então você pode dar um pouco de zoom aqui que ele não vai perder muita qualidade. O ajuste é bem bom da câmera. Outra novidade aqui são os sensores digitais que a gente não tinha nos modelos da Sony do ano passado. O que vem aí então para equiparar esse modelo aos concorrentes de outras fabricantes como o Moto G5. O que deve facilitar bastante a vida aí de quem busca novidades para a segurança e também para o dia a dia para você autenticar no banco e em outras aplicações. O design é claro que não mudou muito conforme vocês já podem ter acompanhado aí nas notícias do Tecmundo. E o peso está bem razoável. Um com aproximadamente 170 gramas, o outro com 220 mais ou menos. Então vai depender aí do que você prefere, claro, também por conta do tamanho de tela e da bateria. Nas partes da bateria aqui a gente tem este modelo maior com 3580 mAh e este menor com 3300 mAh. O que deve garantir aí o dia inteiro de uso, mas vai depender é claro das regulagens de brilho e outras configurações que você vem a usar e conforme os aplicativos que você utiliza. De qualquer forma, as promessas da Sony são boas. Aí eu quero saber de vocês o que vocês acham se essa atualização aqui está valendo a pena. O Android é o 8.0, mas a gente ainda tem um pouco da interface da Sony em cima disso e o design não mudou muito. O que vocês acham? Será que está valendo o upgrade ou não está valendo? A Sony tem aí muitas chances contra as concorrentes ou ela está um pouco defasada nessa questão do design? Conta para a gente nos comentários, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E claro, não deixe de acompanhar o restante da nossa cobertura aqui em Las Vegas da CES 2018 e também acompanhe as notícias lá no nosso site. Muito obrigado pela companhia e até logo!